Ela não soube me amar, soube não Ela não soube me amar, sem coração Ela não soube me amar, soube não Ela não soube me amar, sem coração Sem coração, me desceu sem direção Bota e-mail, me pego pensando se seria bom Essa é a nossa relação, acho que não Tentei mudar por tu, e tu não mudou Férias em Malibu, você abortou Sozinha que estou, minha música estourou Tô fazendo vários shows e tu não tá pra ouvir Isso que me mata aqui, baby Como queria vê-la, como queria tê-la Mas eu teve que fugir, isso que eu não entendi Não, ela não soube me amar, não, não, não Ela não soube me amar, ela não soube me amar Isso que eu não entendi Ela não soube me amar, você era meu plano A, meu Bambi Minha bandi, dona da porra toda, minha Bonnie Minha Jade, combinava os Nike, mina nós dois era o hype Hoje esse beijo é gelado e vazio Tipo se amar pelo Skype Já não tô na vibe, nego prefiro as paisagem Quase que eu caí, chego eu tô só de passage Quando me quiser, me liga, não passa a vontade Só não me cobre a atenção, porque eu tô alta a vontade Ela não soube me amar, soube não Ela não soube me amar, sem coração Ela não soube me amar, soube não Ela não soube me amar, sem coração Ela disse que gosta quando eu canto Ela arrepia quando eu encosto Mas será que é só isso que somos? Pra acabar nem demorou tanto Você é linda, mas não vale nada Tenta fugir, mas não esquece da noite passada Nosso calor é subir, né gente, se enrolar Se volta aqui ainda, encontra a cama bagunçada Deixa eu marcar nas minhas costas, eu fui teu ápice Se me ligar pra saber se eu quero, não vou negar que sim Vou ficar longe de você, mas tô querendo te ver Não sai da minha cabeça, mas eu tô tentando te esquecer Deixa eu tirar, deixa eu